Gente, estou mostrando para vocês aqui um pouquinho do meu jardim, está vendo? Está muito bonita. Como é que está bonito, lindas as flores mesmo. Olha, são lindas as flores, vou mostrar para vocês. Tem a Dalles também, só para vocês terem uma noçãozinha do que eu estou mostrando, lindas as flores. E mais aqui, olha que lindo. Olha, gente, muito bonito mesmo. Toda a flor linda. Já pedindo para vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o like, porque, gente, é muito importante. Sabe, pedindo para vocês se inscreverem no meu canal. Tá, gente? Eu procurando o máximo. Gente, uma bela, uma bela fruta aqui, que é a manga, maravilhosa. Mostrando para vocês, olha. Uma fruta maravilhosa. Se arrumando, né? Um pé de romã aqui, olha. Maravilha. Olha, uma flor de romã. Que lindo. Esse aqui é um pé de amora. Testando aqui para vocês, olha. Maravilhoso, pé de aneixa, pé de goiaba. Maravilhoso, pé de mamãe. Joinhas. Boa noite. Boa noite. E aí Medi E aí